Oi, Pré-1, tudo bem com vocês? Tia Tamara outra vez para mostrar outro jogo muito legal. Olha só. É no livro Numerar, na página 28. Vocês sabem quem jogou esse daqui? É o jogo da velha. Quem já jogou o jogo da velha? Eu já joguei e é muito legal. Agora, olha só, prestem bem atenção. Temos uma menina e temos um menino. Um vai jogar com o X e outro vai jogar com o círculo. Vamos ver? E aqui no tabuleiro, o menino jogou os círculos e a menina também. E eu quero saber, quem sabe, quem ganhou esse jogo? Nós podemos ganhar esse jogo assim, 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 assim. Podemos ganhar assim também. Várias formas de ganhar. Então, aqui, acabou o jogo. E quem ganhou? Isso mesmo, aqui em cima. Quem jogou o círculo? Então, agora, tia, quer saber quantos X a menina colocou no tabuleiro? Vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro. Agora, vocês vão pintar aqui, embaixo da menina, o número 4. Olha só, qual é o número 4? É esse aqui, não é verdade? Aí, vocês vão, ó, pintar com giz de cera ou lapis de cor. Tá bom? Eu vou pintar aqui também para vocês poderem ver. Vou pintar de... verde mesmo. Olha só. E quantos círculos o menino colocou no tabuleiro? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, embaixo do menino, vocês vão pintar o número 5. Tá bom? Podem pintar aí. Olha só. Olha só. A menina jogou no tabuleiro 4X e o menino jogou cinco círculos. Quem jogou mais? Foi a menina ou foi o menino? Quem ganhou esse jogo, galera? Foi o menino, não foi? Porque ele tinha cinco círculos e a menina só tinha quatro. Então, ela tinha menos que ele. Não é mesmo? Então, aqui embaixo, vocês vão circular, ó, o menino porque ele foi o ganhador. Combinado? Pode circular com a cor que vocês quiserem, tá bom? Olha só como que ficou. Viram? E quem tá sem o livro não tem problema. Pode pedir ajuda pra mamãe pra jogar esse jogo com vocês. pode ser numa folha mesmo em branca. Mamãe faz o X e vocês fazem a bola ou ao contrário, tá bom? Que vai ficar muito legal também. Eu quero ver quem vai ganhar. Combinado? Depois que vocês fizerem, galera, poste lá no nosso Instagram pra gente poder ver, tá bom? Muitos beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.